A priorização do primeiro grau é uma iniciativa do CNJ para aperfeiçoar os serviços do judiciário e equalizar recursos entre primeira e segunda instância. 92% dos processos em tramitação estão no primeiro grau, o que resulta em uma taxa de congestionamento de 73%. Ou seja, melhorar o primeiro grau é melhorar o poder judiciário. Confiem em suas próprias habilidades, confiem no poder judiciário, no sentido de que terão todos os instrumentos ao alcance para podermos vencer esse desafio, que não é só nosso do judiciário, mas é de toda a cidadania brasileira.